Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar do nosso projeto de impacto social, que é o Recomece. Um dos valores da Cirela é transformar as cidades, o jeito de viver gerando valor e fazendo o bem. E conectando os nossos valores com o propósito do programa, a gente conseguiu criar aqui dentro da Cirela um projeto de reinserção social de pessoas em situação de rua. E esse acolhimento é feito através da ONG ABCP. A gente tem parceria com essa ONG, onde nos ajuda em todo o resgate dessa pessoa e no momento de recolocação no trabalho. Trouxe uma foto aqui para vocês de como é feito esse resgate das pessoas. É uma sexta-feira, existe um sopão aqui em São Paulo, na Praça da Sé, onde essas pessoas são convidadas a fazer parte de uma restauração de vida. E elas aceitando, elas passam por um momento de desintoxicação, né? E aí, quando elas estão aptas a ir para a ONG, é onde a Cirela entra para fazer a empregabilidade dessas pessoas. Trouxe um vídeo que representa bem o projeto. Está sem som o vídeo. Eita, então, só um minuto aqui. Vou parar o compartilhamento. Vai contando um pouquinho do projeto enquanto você compartilha, assim, você não perde o tempo, né? Ok. Me avisa se vocês estão conseguindo ver agora com o som, por favor. Ok. Está com som? Continua sem som. Acho bom você apresentar o projeto para a gente, sem o vídeo. Bom, então, vou passar aqui. Esse projeto, ele iniciou em abril de 2022. A gente tinha como principal objetivo a colocação de pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua no mercado de trabalho. Então, fizemos uma trilha de formação para essas pessoas. Em parceria com a nossa ONG, eles fazem cursos pelo SENAI, cursos na área de elétrica e hidráulica. E a gente vem contratando essas pessoas, né? Hoje, a nossa taxa de retenção está em 44%. A gente já contratou 41 pessoas no programa. E a gente tem grande sucesso com as pessoas que ficam. É um grande desafio, né? Esse programa, porque é realmente um público mais vulnerável, um público difícil. Mas a gente tem tido grandes resultados com as pessoas que continuam ainda no projeto. Eu trouxe aqui um para vocês um pouco, nossos impactos, né? Hoje, uma pessoa na rua, ela tem um custo de 545. Isso é um dado de 2020. E o custo, quando está nessa ONG, na BCP, é um custo de 3.200. Então, a gente pode dizer que o impacto do projeto, ele é também financeiro. E não somente social. Para a Cirela, o impacto é gigante, né? Porque, como está muito atrelado, conectado com os nossos valores, a gente consegue, com o projeto, mostrar que a Cirela também está olhando para as pessoas, para uma sociedade que é invisível. Pessoas que, aos olhos da sociedade, são invisíveis. E a gente tem conseguido trazer isso para dentro da nossa cultura, né? Para as pessoas, é transformador, porque a gente consegue ver a transformação dessas pessoas do início, né? Então, era uma pessoa que estava em situação de rua, passou por um processo de transformação e consegue um emprego. Dentro da ONG, elas ficam em um abrigo durante seis meses. Então, durante esses seis meses, quando elas estão empregadas, elas conseguem sair de lá direto para uma moradia própria, né? Ou alugada, ou própria, ou às vezes volta a morar com algum familiar. Então, ver a revolução desse projeto é realmente transformador. Não só para quem vive isso, não só para mim, mas também para os nossos colaboradores que acompanham esse crescimento. E é isso. Tem mais algum minuto para eu tentar passar o vídeo? Eu tenho dois minutos. Deixa eu ver se vai agora aqui. É bom interromper o compartilhamento e compartilhar de novo para poder viabilizar o som. É bom interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Não está indo, Leandra. Acho que seria mais interessante se tu falasse... Agora vai. Está indo. A cidade de São Paulo tem hoje mais de 40 mil pessoas em situação de rua. E para enfrentar esse... A cidade de São Paulo tem hoje mais de 40 mil pessoas em situação de rua. E para enfrentar esse desafio, a ONG ABCP desenvolveu um método que nós chamamos de quatro A's. O que é isso? É a abordagem, o atendimento, o acompanhamento e a autonomia. Para chegar nessa autonomia, nós contamos com parceiros como a Cerela. Ou seja, a pessoa passa cerca de 18 meses com a gente, onde ela tem atendimento social, atendimento psicológico, sessões de mentoria, sessões de coaching. E com parceiros como a Cerela, a gente entende onde essa pessoa tem canais de empregabilidade ou reinserção no mercado. Depois que esses profissionais passam por todo o programa promovido pela ABCP, eles têm a oportunidade de iniciar nas nossas obras. Nos últimos 15 anos, a gente teve cerca de meio milhão de atendimentos. Em um dos nossos serviços, uma das nossas repúblicas, nós temos uma taxa de sucesso de 92%. Ou seja, é correto dizer que nove entre dez pessoas que passam conosco nesse serviço saem das ruas e conseguem um emprego. A minha trajetória começa com a dependência química, infelizmente. Como a minha família também estava envolvida, eu nunca tinha um lugar de acolhida pós-tratamento, sabe? Então, dentro disso, eu fui afundando cada vez mais e sem muita perspectiva. Aí depois, quando vem meus filhos...